Rádio Mania Rádio Sertão, a minha emoção Vai te convidar, canta a Tijuca Vem comemorar, em terras a branca Encontra o pavão, pra coroar, no rei do sertão Nessa viagem eu vou, nessa viagem aguentada Lua clareia, a inspiração Vejo a realeza, encantada Com as belezas do sertão Chuva, sol, meu olhar Brilhou em terra distante A divisão desplante Se a veste não Mulher rendada é redeira E no tempero da feira O pavão faz a criação Manda Caru, a flor do cangaço Tem chote, menina, nem se arrasta a pé Ó meu patinho, santo abençoado É promessa, eu pago, me guia na fé Manda Caru, a flor do cangaço Tem chote, menina, nem se arrasta a pé Ó meu patinho, santo abençoado É promessa, eu pago, me guia na fé Em cada estação, a brilhante é partida Eu vi no caminho, linda ser menina A marcha entre o círculo, estrando e o mal Botar no folclore, raiz cultural Simbora que a noite já vem Saudades do meu São João Respeita os velhos januários Seus oito bachos, tinhoso que só Numa serenata, velhos vou cantar O meu pé de serra, esteja Vamos lá, te julga A luz do arado anuncia A carruagem da fria Hoje tem coroação A minha emoção Vai te convidar, eu vou cantar Tijuca Vem comemorar E terras a branca Encontro o pavão Pra coroar o grande sertão A minha emoção Vai te convidar, eu vou cantar Tijuca Vem comemorar E terras a branca Encontro o pavão Pra coroar o grande sertão Nessa viagem eu vou Nessa viagem arretada Tua clareia, a inspiração Vejo a realeza encantada Com as belezas do sertão Chuva, sol Chuva, sol Meu olhar Brilhou e terras a branca Brilhou e terras a branca Ai, que visão do esforço Se a festa não Mulher e a taré inteira E do tempero da feira O barco é o faixa queira E aí, 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 manda a carru Carru, na flor do cantaço Tem sorte, menina Que se arrasta a pé Bota o patinho Santo abençoado É a promessa, eu pago Me guia na fé Manda a carru Manda a carru Carru, na flor do cantaço Tem sorte, menina Nem se arrasta a pé Ô, meu patinho Santo abençoado É a promessa, eu pago Me guia na fé Em cada estação A triste partida É o fim do caminho Quinta severina A margem do Chico Esplandemal O barco é um fofone A raiz cultural Simbora, que a noite já vem Rádio Maria Saudade do meu São João Respeitado é o januário Se as oito baixos Chiosos de sol Numa celebrada Feliz vou cantar O meu pé de cena Espelha Tijuca Tijuca A luta na tua nocia A galoagem da fria Hoje tem coroação A minha emoção Vai te convidar Eu vou cantar Tijuca Vem comemorar E terça branca Enquanto o papão Pra coroar O grande sertão A minha emoção Vai te convidar Eu vou cantar Tijuca Vem comemorar E terça branca Enquanto o papão Pra coroar O grande sertão Laue, laue, laue Laue, 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 laue Amém